Salve galera, Douglas Bullet, Nara com mais um vídeo aí para o canal de Test Day E hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer o bunker, tá? Eu já limpei né, pra falar o bunker Eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando a fazer essa estratégia aqui da parede, tá? Só que aí eu tava fazendo aqui com o protocolo ativado, acabei de matar o cego, tá? Tem vídeo no canal aí também matando o cego, se vocês quiserem eu faço outro mais econômico, sei lá Ou gastando bastante armas Só que eu tava fazendo aqui e eu tava sem arma galera Tipo, pra ficar gastando aqui né, eu decidi fazer lança e esse trenzinho aqui tá galera Então eu vou mostrar pra vocês aqui que com essas armas aqui você consegue sim Fazer o bunker com o protocolo ativado e ganhar muitos disquetes e armas incríveis, tá? Então vamos lá Opa Ó, tira pouco de dano né galera Eu já matei até no soco já tá Ó, deixa eu colocar lança Tá demorado, tá galera? É pelo menos Eu economizo ó Suave, tá? Aí ó Opa, tomei quase Pode ter paciência, esse aqui tira 7 Ó, tá fazendo soco também, tá galera? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar essa aqui Ó, sai daqui Ó, vamos no soco Eita, pega Todo mundo na parede Ó lá, tomou uma Tomou outra Ó, só socão galera, ó Vou matar ele no soco Demora, tá? Eita, tomei Deixa eu colocar aqui Vocês viram? Tá só me atacando o soco Galera Deixa eu tirar mais um pouco de sangue Eu acho que ele vai abaixo de 50 Ele tá errando Acho que ele vai abaixo de 50 Ele explode Nossa, tomei Não acertei Opa, acabou meu bonezinho Vou colocar o bonezinho Vamos lá Eita, fui lá Longe, hein? Às vezes acontece que eu acho que eu tenho água aqui Pera aí Não Eu vou lá pegar água depois Deixa eu comer aqui a cenourinha Ó Já já ele vai explodir, hein galera? Achei Acertou não, foi Acho que é agora, hein? Ah Errei, mano Caramba Ó, encosta aqui Vamos ver se dá pra pegar ele aqui Eita, foi demais Ai caramba Só falta uma pra ele explodir Vou encostar em qualquer parede aqui Pera aí Vamos vir nessa parede aqui Opa Vamos ver Vem cá Deixa eu ver se ele gruda aqui Grudou Beleza Cadê? Ixi, eu tô sem Sem carça Ah, tá desgrameira Beleza Agora pra vocês matarem aí os Parasitas Aí você pega o arco e flecha, tá? Ó lá Dá uma um aqui Isso é arma, galera O fogo, né? No caso Ah, tá Será que vai tudo? Puxada Ixi, uxa Mano, eu gostei dessa modificação do carco aqui Com mira laser Oxi Não chega muito perto não, viu? Então É isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma carça aqui Não tem Tem lá embaixo Tá, galera? Vou mostrar aí pra vocês também no frenético, tá? É... Vou lá buscar uma calça Porque se eu tomar porrada dele não vai ser interessante Ó, galera Dá pra matar as torretas também no arco e flecha, tá? Mas tira Um só de dano Eu não vou ficar matando Eu nem mato essas torretas aí, tá? Se por acaso eu for matar elas Aí sim eu uso arma Essas torretas aqui, mano É... Você é doido Olha lá o cego Eu já matei ele Tá? Vamos lá chamar um frenético Deixa eu ver aqui Não vou chamar esse primeiro aqui não Não Só porque esse aqui tem os baús, né? Deixa eu chamar esse aqui, ó Vem cá, cedudão Ai, deixa eu chamar ele aí Porque se der erro Dá pra mim vir pegar o corpo aqui, né? Porque... Se eu passar por... Pelos outros ali Eles vão me ver Esse daqui ele já não vai ver, né? Caso acontecer alguma coisa aqui comigo, né, galera? Nossa, já foi... Já foi tenso já Eu morri por frenético E... Ele já tava correndo, velho Foi bem numa parte... Pra eu pegar as coisas, né, galera? Deixa... Deixa eu olhar mais pra cá Aí Peraí, um pouquinho mais Vamos ver mais não? Beleza, tirou 10 Nossa Matar o frenético Eita, tomei Aia Trocar A lança Tá acertando a parede Agora foi Beleza Beleza Vamos lá, ousadia, agora? No suco, galera Toma Toma Nossa Tomei Eu fui antes Tomei Também Ele Ah, mano Tô achando o bico aqui, velho É um no suco Ele tem que nos contar esse suco Eita Toma 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 Só que tira pouco, né? Então vamos matar logo ele Deixa eu colocar esse aqui É um no suco, tá, galera? Recebe o que é seu Não vou não Não vou não Acho que tá seco na parede Vai um pouquinho mais Isso Eu tô enviando Vídeo pro YouTube Aí tá dando umas travadinhas Aqui, mano Isso não é legal Menos frenético Vamos lá Não vou não Toma E a gente mata Não pode é Tomar, tá, galera? Você até pode errar Não pode errar na frente dele Na hora de voltar, ó Eita de grameiro Eita Eu vou começar A modificar essas armas Deixar ela com durabilidade Mais dano Eu tenho um monte de A habilidade que eu pego delas A gente não dá valor a essas arminha aqui, ó Sendo que aqui a gente acerta até no suco, né? Opa Acho que ele já tá aí correndo, hein, galera? Ele já tá acelerado A gente sai daqui Eita arma quebrou, mano E travou Acontece isso com vocês também Quando a arma quebra Dá aquela, tipo, uma bugada A minha deu uma bugada ali Vocês viram, né? Travou E eu tomei o suco Nossa, eu tomei de novo Sai-me muito lenta Vamos com aquela ali Eu tomei aquele suco lá sem querer, viu? Perceba Nossa Tomando muito suco agora, galera Boas energias Vamos matar ele com Essa aqui Que vai mais rápido Tá? Olha lá Eita Ele só tá agora com Habilidade de cura Eita Agora Agora não ficou, hein, galera Não tem mais energia Se morrer agora Morreu, hein? Vixe Maria Vamos lá Agora Botei isso, hein, galera? Tomar, tomou Eita Não pode travar, não Tudo tem isso, galera Não tem maiszess Não tô não acertando mais ele Vamos encher o sangue aqui Tá? Aê Aê Deixa eu encher tudo É intenso, hein, galera Assim tem fura, tem arma, toma, toma, tá quase, opa, do bolhão, opa, 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 e agora, mano do céu, deu umas travadas aqui, agora vamos lá ver o especialista, acho que já tem alguma coisa pra gente pegar lá, tá, não é disquete, tá, galera, infelizmente, aí, ó, tá vendo, ó, tá dando umas travadinhas, tá, então eu morri ali, é, tomei uns socos ali por causa dessas travadinhas, é que eu nem ia gravar agora, né, galera, eu tô enviando vídeo lá pro YouTube, vocês vão ver aí, acho que seja bom assistir, né, que esse vídeo vai depois, é, a farm lá das florestas, tá, e, acho que ele deve estar em 80%, aí minha internet fica um pouco lenta, tá, vamos aqui no especialista, opa, e aí, cara, o que que você me conta, o que você tem aí pra mim, opa, é uma escada, tá, galera, receber, então é isso, ó, recompensas, o próximo será o disquete, tá, nível 12, ali, uma modificação, então foi esse o vídeo de hoje, tá, galera, espero que vocês tenham gostado, eu não vou limpar o bunker ali todo, tá, no protocolo em vídeo, porque vai demorar pra caramba com essas armas aqui, né, mas já merece ali a sua avaliação, tá, seu comentário, porque tomamos ali algumas poadas de frenético, mas a gente matou ele no soco, tá, galera, tamo junto e até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau!